Tem que esperar para ver se vai vir mais alguém junto, se vem o Cruzeiro, se vem o São Paulo, se o Atlético vai dar alguma arrancada a partir de certo momento, ainda tem esse elemento o campeonato. Às vezes você tem um time que você não está esperando, ele começa a atropelar, como o Inter atropelou em 2020, quase foi campeão brasileiro. E o Botafogo, mais uma vitória agora, virou líder graças à vitória do Fortaleza. Fortaleza deu uma mãozinha para o Botafogo, que agora é líder, venceu o seu rival em pleno Maracanã. O comentarista Lédio falou que o Botafogo já pode equiparar com a equipe do Flamengo, já está entre os altos níveis do futebol brasileiro, como Palmeiras e Flamengo. Estão como Palmeiras e Flamengo no topo da tabela. Créditos do vídeo ao Esporte TV da Globo, deixe seu joinha, seu like, vamos para o vídeo. Passou também por suas dificuldades, superou essas dificuldades, foram superadas, jogadores chegando, tanto é que quem deu a vitória para o Botafogo, Savarino, que chegou da Copa América, fez gol no Engenhão, agora contra o Vitória, foi um jogador decisivo novamente, fez o gol da vitória. E para coroar com um resultado positivo, duas defesas do John no final do jogo, que traz uma vitória importantíssima para o Botafogo. Então o Campeonato Brasileiro é esse, ou para baixo, ou no meio, ou para frente, a briga é certa até o final. O Botafogo vem subindo um degrau a cada ano, desde o ano da SAF, em termos de resultado e de aprendizado. Então o jogo de ontem mostra que o Botafogo, não só o jogo de ontem, mas usando como exemplo o jogo de ontem, o Tietchan sai do banco para fazer a jogada do gol, por exemplo, substituindo o Eduardo. O jogo de ontem mostra como o elenco do Botafogo está mais encorpado do que estava no ano passado, como o Botafogo tem opções. E é outro time, e é outro time que na janela terá reforços que não são brincadeira não. Você pega o Cruzeiro e o Bahia, que estão ali, teoricamente, correndo por fora, mas fazendo grandes jogos. Estão se ajustando ao longo do campeonato, estão se readaptando muito bem. Então não podemos descartar esses times também, porque é que não bota o Bahia, por exemplo, a gente tem conversado aqui que ele precisa somar um pouco mais de ponto fora de casa para poder brigar ali diretamente pela conquista. Eu tenho certeza que o Rogério sabe disso, já falou sobre isso, e é uma coisa natural pelo projeto e o segmento que o Bahia tem. O Cruzeiro era uma novidade até o primeiro momento, agora já passaram a acreditar, porque o Cruzeiro é um time grande, dentro da sua casa está 100% de pontos ali somados, então assim, agora vem vencendo fora. Com dois jogos a menos, a tendência também é que ele vai brigar ali pela primeira partida. Ele ganhou dois jogos fora de casa só até aqui, contra o Botafogo no Tapetinho, e agora na última rodada contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras, lá que se referiu, Elano, ainda não liderou, mas ter o Palmeiras no retrovisor, a gente já viu esse filme, não é bom para ninguém. E ele está coladinho, mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, mesmo saldo, o número de gols pró, nesse momento, 27 a 25, é o que deixa o Botafogo na ponta. Talédio Carmona, boa tarde ao senhor, bem-vindo à seleção, depois de um longo inverno, hein? Fazia tempo que o senhor não aparecia. Uma longa Copa América, uma longa Eurocopa. Um prazer estar de volta aqui com esses dois craques, ter a oportunidade de trabalhar com eles, não seja só essa vez. Dale, Elano, muito prazer estar de volta, aqui é o programa. Cara, Rizek, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que a liderança agora é um detalhe. Não é como o gol, que é um detalhe, mas a liderança é um detalhe agora. O campeonato não acaba agora na 16ª rodada. O importante é você estar no raio de possibilidade de ganhar o título. E esses times todos estão nesse raio. Botafogo, que é o atual líder, Flamengo, Palmeiras e Bahia. Acho que Cruzeiro e São Paulo têm chance de entrar nesse bolo, mas eu ainda não ponho, mas tem chance, eu não descarto. Entendo que a Botafogo, Palmeiras e Flamengo têm mais possibilidades em relação ao Bahia, porque eles pontuam mais fora de casa. Se o Bahia acertar esse critério de vencer fora, o Bahia entra definitivamente na briga pelo título. Por exemplo, o Bahia nos três últimos jogos fora ele perdeu. Perdeu até de forma injusta, perdeu para o Flamengo de forma injusta, no Maracanã, mas perdeu, tomou um gol no último minuto. Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Cruzeiro também. São três jogos seguidos fora de casa. Com esse aproveitamento fora de casa, o Bahia não vai conseguir. Se ele equilibrar, ele vai brigar pelo título também. Aí, eu diria que vai equilibrar, que o Rogério vai conseguir equilibrar isso. Aí você tem que esperar para ver se vai vir mais alguém junto. Se vem o Cruzeiro, se vem o São Paulo, se o Atlético vai dar alguma arrancada a partir de certo momento. Ainda tem esse elemento, o campeonato. Às vezes, você tem um time que você não está esperando, ele começa a atropelar. Como o Inter atropelou em 2020, quase foi campeão brasileiro. Mas, eu vou fazer coro com vocês. A gente tem um campeonato espetacular. Nosso campeonato é muito bom. Em cima, embaixo, tem drama em cima, tem drama embaixo, tem disputa no meio. Pena que tem muita lambança no campeonato, né? De arbitragem, de VAR, tumulto no estádio. Os estádios estão cheios, mas as virtudes são muito maiores que os problemas. Mas, a gente não pode esquecer que os problemas acontecem a cada rodada. Falemos, então, das virtudes do Botafogo líder pela terceira rodada. Eu destaquei isso. Eu e a nossa manchete vai destacar isso. A força do elenco. Que eu acho que é algo que faltou no ano passado. Quando as soluções dos titulares pareceram esgotadas, o Botafogo não conseguiu ter nos seus reservas uma força para se reinventar no campeonato. Uma leitura que eu posso fazer do ano passado e acho que é uma lição aprendida pelo clube que vem crescendo na competição a cada ano. E ontem, na minha visão pelo menos, acho que fica claro. De novo, como o Botafogo esse ano tem um elenco, né? Tem mais do que um time titular, ele tem um elenco. É porque a gente tem falado muito isso ao longo dos nossos programas aqui que a gente tem feito ao longo desse tempo. Tanto da Euro, Copa América e os clubes. Se você hoje não tiver ali, posso dizer, dois times pronto para jogar, você vai ficar para trás. E além dos jogadores, a parte principal do espetáculo, que são os atletas, o elenco, o trabalho longevo e a confiança que o treinador, tudo isso, a gente fala de estrutura, né? Os clubes também estão se organizando melhor estruturalmente, fora do campo, para poder oferecer melhor estrutura. E isso aí conta muito, porque o campeonato longo com grandes atletas, você está em alto nível toda hora. É um reflexo, por exemplo, que aconteceu com o Flamengo, bate um pouco do cansaço, é natural. Então, quando você, agora voltando todo mundo, e o Botafogo, ele fez ao contrário, ele tinha 11 jogadores, os reservas não conseguiam, às vezes, sustentar o mesmo rendimento e teve um certo desgaste, que é uma coisa natural. identificaram. Agora, eles estão basicamente aí, mesmo com o desfalque, com a Copa América, eles se manteram na tabela de cima. E vem fazendo um baita trabalho, né? Com grande desempenho técnico, individuais e, consequentemente, vem inventando na primeira colocação hoje por mérito, né? Então, eu acho que é um todo, né? É um time, não é mais, são 11 jogadores, você precisa ter ali 23, 24 atletas, mais os meninos, consequentemente, para você ter uma estrutura para sustentar todos esses jogos que tem para frente. O Eduardo se lesionou na cobrança de pênalti. Já se lesionou assim, Dari? Batendo pênalti? Não. Também nunca tinha visto. Não, não, não. Não lembro, pelo menos. E aí entrou o Tietchê, que vai participar da jogada do gol do Botafogo, o gol do Savarino. Todo mundo jogando bola, né? E aí que tu vê a mão do treinador, porque o Tietchê era titular absoluto o ano passado. Ele está entrando no jogo, está decidindo, o Savarino foi reserva o jogo anterior, agora foi titular. Eu acho que esse é o segredo, você não sabe exatamente quem é o titular absoluto no Botafogo, quem é que existe. Legio, isso aí nós temos um exemplo claro e falando da Copa América da Argentina. Nós falamos sempre aqui de poder dispor de 22 jogadores, 20 jogadores, qualquer um pode jogar, criar uma competência interna, ninguém tem cadeira cativa e isso cria uma competência no vestiário sadia, né? Importante para o jogador de novo achar o nível. E que chance incrível que o Vitória perdeu, né, cara? Incrível esse lance. Que chance incrível. Que chance incrível. Eu acho que o Botafogo nem perdeu, eu acho que foi uma sorte do Botafogo. Foi sorte. O Gia Mota, por exemplo, ele chutou onde ele viu o espaço, né, Dali? Eu, o lateral vira as costas, a bola pega nas costas e dá atrás. É, mas se manter aí tem que ter sorte também, né? Com certeza. Teve mais sorte o Botafogo dessa vez. É, mas o Botafogo tá intenso, né? Tá muito intenso, né? Intenso. Recuperou do ano passado. Forte, consolidado. Forte. Agora, inclusive essa questão do elenco, não dá pra dizer hoje que o elenco do Flamengo é melhor que o do Botafogo. Eu acho que o Botafogo conseguiu se equiparar em elenco ao Flamengo e ao Palmeiras. Olha, será, hein? É uma discussão, cara. Eu acho que o Flamengo, você tem que ver como vai ficar o Flamengo, o elenco do Flamengo pós janela. O Flamengo vai contratar. Mas acho que hoje, se você olhar, os elencos são... Cara, ainda acho que o Flamengo tem só de zagueiro. Léo Ortiz, pode ser volante, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira. Lateral esquerdo tem Vinha e Ayrton Lucas. Vai pro meio campo, Dela Cruz, Gerson, Allan, Arrascaeta. Eu acho que do meio, o Flamengo, na defesa, ele tem mais recursos que o Botafogo. Do meio pra frente, eu não tô comparando, dizendo que os meias do Botafogo são melhores que os meias do Flamengo. Eu tô dizendo que em elenco, em opções, os elencos conseguiram se aproximar. Pedro e Gabigol de opção de centroavante. Conseguiram se aproximar. Tô falando de opções. Eu acho que se aproximaram, se aproximaram. Mas ainda vejo o Flamengo na frente, cara. E o Palmeiras? Mas se eu concordo contigo, né? Eu acho que o Flamengo tem o... Não, não. Botafogo com o Palmeiras. Botafogo com o Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras também tem mais elenco. Mas é próximo. Dá pra competir, cara. Eu, né? Na minha opinião. Individualmente, acho, no papel, o Flamengo é melhor que todo mundo. Também acho. Coletivamente, o melhor time hoje, pra mim, é o Palmeiras. O Botafogo tá se tornando um dos grandes times, coletivamente. Assim como tá sendo o Cruzeiro. Assim como tá sendo o São Paulo. Isso é muito bom pro campeonato. Se você hoje... Bahia. Se você hoje... O treinador, basicamente, hoje, ele quer um grupo. Basicamente, o Tietchan era o capitão, jogava e vai voltar a jogar. Mas quando se tem o desgaste, ele teve um problema na canela, do corte, contra o jogo do Vasco. Então, automaticamente, também, isso, às vezes, sai um pouquinho pra recuperar e poder voltar. Então, você começa a ter qualidade. Por exemplo, você tem um cara que nem o Tietchan, que se encaixa, conhece o clube. Ele tá de fora. Quando ele entra, ele entra 100% descansado. Então, o cara vai jogar ali 30 minutos. Os 30 minutos dele, vai ser muito em alto nível. Com a qualidade, consequentemente, o cara consegue entregar muito, né? E pode decidir o jogo, como ele decidiu. Ele ajudou a decidir. Olha o elenco ontem. Já que você tá falando de elenco, né? O elenco ontem. O Bastos, que é um dos melhores zagueiros do campeonato. Não jogou nem o Tiquinho. Tavam suspensos. O técnico mexeu nas duas laterais. Ontem, jogaram o Marçal na esquerda. Bateu o Ponte na direita. O Luiz Henrique, que tinha feito um jogaço na última rodada, não conseguiu dar sequência. Saiu lesionado aos 35 minutos do primeiro tempo. Entrou o Romero. Aí, o Eduardo se machuca na cobrança de pênalti. E, aos 12 do segundo tempo, entra o Tietchan, que vai fazer a jogada do gol do Savarino. Quatro minutos depois. Então, assim, o elenco ontem deu uma demonstração de força. E, daqui a pouco, você vai ter o Almada para entrar no lugar do Eduardo, por exemplo. Ah, para ser o titular, né? Não, ou seja, enfim, é uma opção a mais. Como se fosse ontem. Alan, que era jogador de seleção, 12 temporadas na Europa. Também vem para jogar. Então, vem Gregory, Alan, Danilo Barbosa, Tietê, Marlon Freitas. Cara, é muito jogador. E, agora, você passa a ter uma reserva para o Tiquinho. Não sei se ele vai querer utilizar sempre, mas você tem agora o Igor Jesus. E vai contratar zagueiro. O Batafogo vai contratar zagueiro. Mas eu concordo contigo, Legio. Você não está sabendo. Você tem nomes já de... Não, mas vai contratar. Precisa. Eu acho que precisa. Eu concordo com o Legio, porque nós temos que pensar que o futebol é um esporte coletivo. E quem tiver mais forte esse coletivo até o final vai chegar. A individualidade te salva em alguns momentos. Sim, mas eu acredito muito no coletivo. Por isso que a gente sempre bate na tecla do Palmeiras. O Palmeiras é um time que auxilia muito pouco. Né? Falando coletivamente e como grupo, né? O Palmeiras perde pouco, né? O Flamengo agora auxiliou dois jogos em casa. É. O Iaba e o Fortaleza. Na verdade, os três perdem muito pouco, né, Dali? O Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo perdem muito pouco. O número de derrotas são os mesmos. Os três perderam três jogos no campeonato. É, e eu quero falar do Fortaleza. O Flamengo não auxiliou. Porque o Fortaleza tem que ser muito respeitado. Há anos que vem fazendo um bom trabalho, sim. Sim, não mereceu o Cuiabá, mas o ponto para o Cuiabá, o empate foi sensacional. Para o Flamengo, não. Ele tem a obrigação de ganhar esses times para... Ótimo debate que a gente vai travar. Foi o Flamengo que perdeu fôlego ontem ou foi o Fortaleza que no segundo tempo se impôs? Lédio Carmona estava no Maracanã. Já, já a gente entra nesse jogo. E Botafogo conseguiu mais um ano liderar o Campeonato Brasileiro. Não como em 2023, que estava ganhando de braçado, mas conseguiu tomar a frente. E agora só depende do Botafogo para ser campeão, né? Ainda faltam muitas rodadas. Falta o segundo turno inteiro, mas já dá para sonhar. Um excelente elenco, a SAF do Botafogo está detonando aí com o Jon Testor. Deixe seu joinha, seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.